Fala galera, aqui é o Serginho Rondjakoff, estou gravando esse vídeo para desejar uma boa tarde para vocês e para desmentir mais um boato que saiu na internet a meu respeito, que eu estava internado em uma clínica em cárcere privado. Não, mentira, eu estou aqui com a minha mãe em resente, estou curtindo aqui essas férias de inverno, aqui meu cárcere privado, essa vista é maneira, maravilhosa, estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, da minha tia também, minha família materna, e estou com muita saudade de vocês, então, desmentindo esse boato aí, de que eu estaria em uma clínica de reabilitação, um centro de tratamento, eu estou na minha mãe em resente, curtindo aqui, espero ver vocês em breve aí, assim que essa pandemia acabar, seja nas telinhas, nos telões, um beijo no coração para todos vocês aí, um abraço e tamo junto galera!